O estudo AVERT investigou os efeitos da mobilização precoce após o acidente vascular encefálico. A mobilização precoce envolve sentar-se fora da cama, ficar em pé e caminhar durante os primeiros dias após o AVE. Embora recomendado em muitas diretrizes clínicas, o uso da mobilização precoce não era suportado por fortes evidências. Os defensores argumentam que a mobilização precoce é importante para a plasticidade do cérebro e que o repouso no leito pode retardar a recuperação, causando complicações relacionadas à imobilidade. Os opositores argumentam que a mobilização precoce pode ser prejudicial, podendo levar à redução do fluxo sanguíneo cerebral quando a cabeça é elevada e o aumento da pressão arterial com a atividade. O objetivo deste estudo foi estimar o efeito da mobilização precoce em comparação com a fisioterapia convencional na incapacidade em pessoas com AVE. Os participantes foram recrutados em 56 unidades de AVE agudo de 5 países. Os principais critérios de inclusão foram idade superior a 18 anos, AVE isquêmico ou hemorrágico e ter sido admitido dentro de 24 horas após o início do AVE. 2.104 pessoas concordaram em participar. 1.054 foram randomizados para receber mobilização precoce e 1.050 para receber fisioterapia convencional. A distribuição foi cega. O grupo de mobilização precoce iniciou o tratamento dentro de 24 horas após o início do AVE. A mobilização precoce se concentrou em sentar, ficar em pé e caminhar e incluiu pelo menos três sessões adicionais fora da cama. A intervenção foi realizada por fisioterapeutas e enfermeiros treinados e durou 14 dias ou até a alta da unidade de AVE. Os participantes também receberam fisioterapia convencional. O grupo de fisioterapia convencional recebeu o atendimento normalmente oferecido no local de tratamento. O desfecho primário foi a incidência de um resultado favorável aos três meses pós-AVE, que foi definido como uma pontuação na escala de ranking modificada de 0 a 2 pontos, ou seja, ausência ou incapacidade mínima. Os avaliadores foram cegos para a alocação dos grupos e as análises foram por intenção de tratamento. 46% dos participantes tiveram resultado favorável no grupo de mobilização precoce, em comparação com 50% do grupo de fisioterapia convencional. A mobilização precoce reduziu as chances de um resultado favorável em três meses em comparação com a fisioterapia convencional, com uma razão de probabilidade ajustada de 0,73. O intervalo de confiança de 95% foi de 0,59 a 0,90. É preferível um regime de treinamento fora da cama de dose mais baixa logo após o OVE, em vez de uma intervenção precoce, frequente e com doses elevadas. Música 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 Música